A CIDADE NO BRASIL Se liga, Espírito Santo, Casa Grande está de volta e veio pra ficar A gente quer seguir em frente, voltar a crescer, mas quer quem já fez? Essa é a nossa casa, o Espírito Santo é Casa Grande outra vez Sou caprichaba, vou de quarenta, é hora de voltar a crescer Sou casa grande, eu sou quarenta, é hora de voltar a crescer A vida com mais qualidade, mais felicidade, eu posso confiar Trabalho e desenvolvimento, no campo e na cidade, em todo lugar A gente quer seguir em frente, voltar a crescer, mas quer quem já fez? Essa é a nossa casa, o Espírito Santo é Casa Grande outra vez Sou caprichaba, vou de quarenta, é hora de voltar a crescer Sou casa grande, eu sou quarenta, é hora de voltar a crescer Sou caprichaba, vou de quarenta, é hora de voltar a crescer Sou casa grande, eu sou quarenta, é hora de voltar a crescer Vamos juntos, Dona Minas, essa história vai mudar Quem decide aqui é o povo, a esperança está no ar O mineiro quer o novo, bote e fé tem opção O bem sério, competente, tem vontade e coração Oh, 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 como eu sei mas sim senhor Oh, 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 bote e vida é o novo Oh, 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 é o meu governador Novo tempo se anuncia, novidade vai chegar Não dá pra andar pra trás, nem deixar do jeito que dá Chega dos mesmos, tá mesmo e sim, é hora de olhar pra frente Minas merece o novo, um governo diferente Oh, 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 o meu sema sim senhor Oh, 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 bote e trinta é o novo Oh, 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 é o meu governador Empresário de respeito, é o novo, é o meu sema Seu voto a favor de minas, pra fazer valer a pena Oh, 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 bote e trinta é o novo O, 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 vai ser nosso governador Mais ou menos Ah, o Rio de Janeiro precisa reagir Vamos consertar o que a corrupção tentou destruir Teu voto vinte por uma manhã promissor É o Rio com juiz, agora é o Wilson governador Um momento bem diferenciado Mais preparado para governar Traz a bagagem moral e coragem Pra total estado com a vez no lugar Agora é a hora, com a presidente Bolsonaro Se a voz deixou de ser excelência Pra se juntar a voz A bachada é vinte O interior é vinte São Gonçalo é vinte Niterói é vinte A capital é vinte O idoso é vinte A criança é vinte A dona de casa e o trabalhador Não vota o Wilson vinte O governador Wilson vinte O Rio com juízo Acelera João Dória O sol nem bem nasceu E João já se levantou São Paulo é a terra do trabalhador A gente zoa essa camisa pra poder vencer João Dória acorda cedo e faz acontecer Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Está na hora, fazer São Paulo acelerar Com João Dória Vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Está na hora, tá na hora Fazer São Paulo acelerar Com João Dória O sol nem bem nasceu e João já se levantou São Paulo é a terra do trabalhador A gente zoa essa camisa pra poder vencer João Dória acorda cedo e faz acontecer Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Está na hora, fazer São Paulo acelerar Com João Dória Vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Está na hora, tá na hora Fazer São Paulo acelerar Com João Dória Vamos!